Vamos dar início a nossa primeira reunião ordinária do ano de 2023. Queria cumprimentar aqui a todos os colegas veiadores aqui presentes, especial a nossa mesa aí, Sargento Almi, Roma e Varei. Queria cumprimentar a todos os presentes, eu sei que muitos de vocês estão aqui hoje por uma causa muito nobre, aqui é a Casa do Povo, é o lugar onde vocês realmente devem reivindicar os seus interesses, fazer suas manifestações, claro que de forma pacífica e organizada. Eu queria saudar em especial aqui a Lígia Antunes, pessoa com quem já trabalhei no início da minha carreira, satisfação de estar te levando aqui hoje. Antes de iniciar eu queria dizer a todos que é um prazer imenso estar visitando essa casa. Eu sei que hoje tem um pessoal que criou uma expectativa muito grande aí em função do plano de cargos e salários, só para não passar em branco antes da gente iniciar a nossa reunião. O projeto chegou na Câmara, vai ser distribuído hoje. A partir dessa distribuição, a Câmara de Vereadores vai se reunir com o Executivo, vai se reunir com os indicados, vai se reunir com as classes interessadas, vai se reunir com os servidores e vai ser muito debatido ainda esse plano de cargos. Podem ter a certeza que não vai ser votado nada às escondidas, não vai ser votado nada sem que haja o máximo de transparência e principalmente muito diálogo, muito debate, ok? Só para já adiantar para vocês. E claro, hoje não vai ter debate algum a respeito desse plano porque está sendo distribuído hoje. Eu queria quebrar o protocolo aqui e dedicar esses próximos dois anos à frente dessa casa, a memória da minha mãe, que ela queria muito me ver aqui, mas infelizmente não está conosco, ok? Senhor secretário, eu solicito que faça a chamada dos vereadores. Senhor secretário, eu solicito que faça a chamada dos vereadores. O Iris Carlos Lopes, presente. Almir Dias Santos, presente. Elismarcio Borges Ferreira, presente. Valdeiro Santos Silva, presente. Adauri Soares Cordeiro, presente. Bruno Henrique Oliveira Mendes, presente. Carmelina Romana da Silva Teixeira, presente. Derlan Mirado dos Reis, presente. Gerson do Espírito Santo de Souza, presente. Hugo Leonardo Dias Caires Presente Islânio da Silva Pedro Presente João Pereira da Silva Presente José Tarcísio Mendes Presente Leobino Antunes de Bem Ramon Alexandre Araújo Solicito ao senhor secretário que faça a leitura bíblica Leitura bíblica Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses Capítulo 2, versículos 16 e 17 Que o próprio senhor Jesus Cristo e Deus Pai Que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça Dei ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem Tanto em atos como em palavras Palavra do senhor Graças a Deus Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Analbense Iniciamos nossos trabalhos Ainda todos de pé para ouvir o hino nacional Abertura do senhor Música A CIDADE NO BRASIL 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 Eu, Elis Márcio Borges Ferreira Primeiro Secretário Lavrei a presente ata Que é lida e aprovada Vai assinada por mim E pelo senhor presidente A ata da reunião anterior Está em discussão Aprovada Solicito ao senhor secretário Que faça a leitura Das correspondências Assunto justificativa De ausência Senhor presidente O Iris Carlos Lopes Venho por meio Deste instrumento Informar-lhe Acerca da minha ausência Na reunião ordinária Deste 6 de fevereiro Por motivo de saúde Reitero meus votos De estima e consideração É assinada por Leobino Antunes de Bem Solicito ao senhor secretário Que faça a leitura Das emendas Dos projetos De leis ordinárias Do número 1 Ao número 007 De 2023 Do projeto De resolução 003 2023 E dos projetos De leis complementares Do 001 Ao 003 De 2023 E ainda Deu do veto Ao projeto de lei Número 139 De 2022 Projeto de lei Número 001 De 2023 Autoria Vereador Adauri Soares Cordeiro Em Menta Dispõe sobre a proibição Da queima Soltura E manuseio De fogos De artifício E artefatos Pirotécnicos De alto impacto sonoro Tecnicamente Classificados como Fogos de estampido E artigos Explosivos Projeto de lei Número 002 De 2023 Autoria Vereador Adauri Soares Cordeiro Em Menta Dispõe sobre a criação Do cordão de girassol Como símbolo Para a identificação Da pessoa com deficiência Oculta no município E da outras providências Projeto de lei Número 003 De 2023 Autoria Vereador João Pereira Da Silva Em Menta Da denominação A rua 10 Localizada No distrito De Vila Nova Dos Poções De rua Simão José de Sá Projeto de lei Número 004 De 2023 Autoria Vereador Hugo Leonardo Dias Caires Em Menta Institui a meia entrada Para doadores regulares De sangue Projeto de lei Número 005 De 2023 Autoria Poder Executivo Municipal Em Menta Altera disposições Da lei municipal Número 2544 De 30 de junho De 2022 Projeto de lei Número 006 De 2023 Autoria Poder Executivo Municipal Em Menta Autoriza o repasse Do auxílio emergencial A gratuidade Das pessoas idosas No transporte público Coletivo urbano Instituído Pela emenda Constitucional Número 123 De 14 de julho De 2022 Projeto de lei 007 De 2023 Autoria Poder Executivo Municipal Em Menta Institui o programa De incentivo Ao esporte amador No município De Janaúba Estado de Minas Gerais E autoriza O poder executivo A promover Premiação Das equipes E atletas Participantes Das competições Esportivas Organizadas Pelo município Projeto de resolução Número 003 De 2023 Autoria Mesa diretora Em Menta Altera a resolução Número 019 De 22 De dezembro De 2015 Que dispõe Sobre a reestrutura Funcional Da Câmara Municipal De Janaúba E da outras providências Projeto de lei Complementar Número 001 De 2023 Autoria Poder Executivo Municipal Em Menta Reorganiza A estrutura Administrativa Do poder executivo Do município De Janaúba Estado de Minas Gerais E da outras providências Projeto de lei Complementar Número 002 De 2023 Autoria Poder Executivo Municipal Em Menta Altera os anexos Anexos 1 3 4 e 5 Da lei 1718 De 2007 Alterados pela lei 1919 De 2011 E a lei 1933 De 2011 Lei número 1957 De 2012 E Lei 2.159 De 2012 E Lei 2161 De 2015 Que dispõe sobre o plano de cargos Carreiras e vencimentos dos servidores Pertescentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Janaúba Projeto de lei Projeto de lei complementar 003 De 2023 Autoria Poder Executivo Municipal Em Menta Altera os anexos 1 3 e 4 Da lei 1716 De 2007 Alterado pelas leis 1908 De 2011 1918 De 2011 De 2011 De 2011 2.129 De 2015 E 2.202 De 2016 Que dispõe sobre o plano de cargos Carreiras e vencimentos dos servidores Pertencentes ao quadro da educação Da Prefeitura Municipal de Janaúba Veto ao projeto de lei 139 De 2022 Autoria Poder Executivo Municipal Nós temos aqui então o veto ao projeto de lei Número 139 De 2022 Nesse momento então nós vamos formar Uma comissão Com três colegas vereadores Para que eles analisem Esse veto E possa ser discutido Em reunião posterior Vou indicar aqui o vereador Tarsísio Vereador Adauri Vereador Bruno Ok Dando sequência à reunião Nós temos Oradores inscritos Primeiro A fazer parte dessa tribuna São os representantes aí da Aba Norte Que vai falar sobre o evento Quarto Aba Norte Fruit Connections E quarto workshop internacional Banana Beach Banana Beach Podem se aproximar É você, Nilt, que vai falar E a Ivanete Podem se aproximar da tribuna Podem fazer O uso da tribuna Vocês tem aí 20 minutos Para explanação Ok Gente, boa noite No abraço que eu dou aqui O nosso amigo e presidente Dessa casa O Iris Carlos Lopes Nós abraçamos a fruticultura Norte Mineira Abraça todos aqui presentes E todos os nossos vereadores Não vou citar o nome de cada um Porque nosso tempo é limitado Mas a gente tem aqui A fruticultura E eu pessoalmente Tenho grandes amigos aqui Dentro da Câmara de Vereadores Nós estamos aqui Representando a fruticultura Norte Mineira Através da Aba Norte A Associação Central Dos Fruticultores do Norte De Minas Quem é Aba Norte? Então É só para Aliás Registrar Que é muito bom Ter uma grande parte Da população aqui Porque já em outras ocasiões Sobretudo Conversando um pouco Com o Ramon também A gente sente Muita necessidade De comunicar O que a fruticultura Faz o Norte de Minas Então Além de trazer As informações Para a nossa Câmara De Vereadores Nós também Temos aqui Uma oportunidade Ímpa De falar com Grande parte Da comunidade Janalbense A Aba Norte Associação Central Dos Fruticultores Do Norte de Minas Foi instituída No ano de 1993 Alguns de vocês Aqui se lembram A Dauri Ela está fazendo 30 anos Agora No dia 27 de março Tem um quadro social Composto por 2.500 fruticultores Representados Por nossas organizações De categoria Como sindicatos Cooperativas Associações Distritos De Irrigação Considerando Toda a área De produção De frutas No Norte de Minas Mais à frente Vocês vão Ver como Que a gente Se divide aqui Nós temos A sede Em Janaúba Dentro do sindicato Dos produtores rurais Ali dentro Do parque de exposição E temos também Um escritório regional Na cidade De Jaíba Nossos objetivos Nós trabalhamos Hoje A fim de Congregar Representar E defender Os interesses Dos fruticultores Do norte De Minas Temos também Como missão Promover A competitividade Do polo de fruticultura E cooperar Pelo desenvolvimento Social Econômico E sustentável Da nossa região Fortalecer A representação Política E institucional Dos fruticultores Desses 2.500 Que a gente Mencionou A nossa governança Nós temos aqui A Assembleia Geral Que é o órgão Supremo De deliberação Da associação Temos o Conselho Diretor Formado Pelas organizações Que integram O quadro social O Conselho Consultivo Formado Pelos nossos Ex-presidentes A diretoria Executiva Que é formada Por 8 Fruticultores O Conselho Fiscal Pode avançar Nete E aqui A diretoria Executiva Aqui acima Tem Nilde Que representa Aqui Pela primeira vez As mulheres Presidindo A Associação Central Dos fruticultores Depois de 30 anos De atuação O Geraldo Pereira Que grande parte Conhece Ele é o nosso Diretor Administrativo Rodolfo Rebello Nosso Diretor De Mercado Hilda Loschi Diretora Técnica Marcelo Meirelles Diretor do Polo Regional De Janaúba Ciro De Jaíba Paulo Bine Em Montes Claros E Ricardo Atanabe Que dirige o nosso Polo Em Pirapora Aqui está o quadro social Dos nossos associados Representativos Tem ABC2 Em Jaíba Alpen Pirapora A CIEG Aqui é a margem Direita do Rio Distrito de Irrigação A margem Esquerda Aliás A direita A CIEG Que está a esquerda E aqui Nós não vamos parar Para nomear todos Porque nós temos Um tempo limitado Associados Parceiros Nós temos Três modalidades De associados Pode avançar Nete Representação Institucional A fruticultura Norte Mineira Hoje tem um assento Dentro do Ministério Da Agricultura Na Comissão Técnica De Fruticultura Temos assento Na CNA Assento Na FAENG Na Adenor No Comitê de Bacia Do Rio São Francisco Do Rio Verde Grande Na Abra Frutas Que é uma associação Para exportação De frutas Na Conaban Que é a Confederação Nacional De Bananacultura Enfim A Abra Norte Hoje ela está representada Em vários fóruns De discussão E desenvolvimento De Janaúba Minas E do Brasil Aqui são nossos parceiros Pode adiantar Nete Por favor Nossos desafios E expectativas Nós temos um programa De reposicionamento Da fruticultura E dos fruticultores Do Norte de Minas Temos uma plataforma De reivindicação Da fruticultura Irrigada Do Norte de Minas Que contempla Não tem um Que contempla Todos esses eixos Aqui Segurança hídrica Consolidação De dívidas rurais Logística Sustentabilidade E meio ambiente Tecnologia E inovação Energia sustentável E segurança patrimonial E jurídica Da propriedade rural Esses são os eixos Em que a Abra Norte Mais trabalha Hoje Aqui nós temos Uma foto aérea De uma estação De bombeamento Do projeto Jaíba As principais Fruteiras cultivadas Do Norte de Minas 22 mil hectares De banana Prata e nanica Mil hectares De mamão 500 hectares De uva 3 mil hectares De limão E 5 mil hectares De manga Palmer Outras fruteiras Produzidas ainda Em escala comercial Mas em menor quantidade Nós temos abacate Cacau Coco Goiaba Laranja Maracujá Pumcã E muitas outras Que somam No geral Mais de 4 mil hectares O Norte de Minas Então Tem hoje Cultivado 35 mil hectares De Terras Com fruticultura Os dados Socioeconômicos Nós temos Uma cadeia De fruticultura Que gera No Norte de Minas Até chegar No centro de consumo 80 mil empregos Diretos e indiretos Uma receita anual Na ordem De 1,5 bilhão Daqui Do Norte de Minas Saem semanalmente 700 caminhões De frutas Com 8.400 toneladas De fruta Cada um O IDH Do território Nosso Foi através Da irrigação Quem acompanha Aqui a irrigação No Norte de Minas Sabe que foi A irrigação Aqui no Norte de Minas Que chega através De quatro projetos públicos A partir da década A última década Do século passado 1991 Até a primeira Desse século Nós saímos Do IDH Muito baixo Passamos para o baixo E hoje nós estamos Do IDH Médio E através Da Banote E dessa fruticultura Nós temos certeza Que nós somos capazes De chegar ao IDH Alto Aqui nós vamos apresentar A nossa quarta edição Do Banote Fruit Connections E a quarta edição Do workshop Da Embrapa Que é Fitosanidade Da Banana Vai acontecer Em Janaúba No período De 27 a 31 de março No Tatersal De Leilões Do Sindicato Aqui nós temos Umas imagens Dos eventos anteriores E de quem já veio Palestrar aqui Aqui nós temos O ex-ministro Da Agricultura O nosso Paulinelli E aqui outro Ministro da Agricultura O nosso Roberto Rodrigues Estejão Um grande palestrante Mundo afora Mais fotos Dos nossos eventos As startups Visita técnica No campo Pode seguir NET Aqui a área De estante Que a gente faz O nosso trabalho Através dos parceiros Auditório Onde a gente também Realiza uma agenda De relacionamento O pessoal aqui Fazendo um Experimento Gastronômico Área também externa Apresentadores Desse evento Dessa edição Nós temos A FAENG Que é a Federação Da Agricultura Do Estado De Minas Gerais O SEBRAE A Condevas E a Rota Da Fruticultura Como apoiadores Sindicato dos Produtores Rurais de Janaúba A Alpe de Pirapora Prefeitura Municipal Abra Frutas Unimontes E Epamig Aqui nós já falamos Na NET Pode Pular O nosso propósito Ao trazer 600 pessoas Para o norte De Minas Uíris E demais vereadores Atrair para o debate Num dos maiores Polos de fruticultura Do Brasil Grandes especialistas E protagonistas Da cadeia Com foco Na inovação Tecnologia E no reposicionamento Do fruticultor Diante de um novo Ambiente De produção E consumo Desenvolver Um comportamento Comercial Diferenciado Expandir A rede De relacionamento E promover O ambiente Político Estratégico Para a compreensão Dos desafios E do potencial Dessa fruticultura Que nós temos aqui Nós vamos também Nesse evento Lançar Uma marca De desenvolvimento Territorial Chamada 100% Nortineiro Vamos celebrar Os 30 anos Da Aba Norte E os 50 anos Da Embrapa A Embrapa É uma das maiores Empresas de pesquisa E inovação Do mundo Mas é brasileira E aí a gente Vai trazer também O Banana Fit Que é um evento Da Embrapa Todo focado Na fitossanidade Da cultura Da bananeira São aproximadamente 600 pessoas Dentre fruticultores Especialistas Empresários Técnicos Da fruticultura E profissionais Da assistência Técnica De um modo geral E da defesa Fitossanitária Palestrantes Nós teremos aqui O Roberto Rodrigues Com a palestra Magna Teremos o Leonardo Dias Apresentando Startups do Agro O Bruno Rocha Falando sobre Os trabalhos De desenvolvimento Do campo Via Faeng O Luiz Roberto Barcelos Que vem falar Sobre exportação De frutas Eu não sei Se vocês sabem Mas 30% Do limão Produzido No norte De Minas Hoje Já é exportado Conferencistas Ainda Nós teremos O Marcio Miller Que é presidente Da Associação Brasileira De Supermercados O Daniel Watanabe Um grande Entendedor Do mercado De frutas E o Fabrício Velge Que vem falar Sobre indicação Geográfica Teremos ainda Aqui O Chico Graziano Alguns de vocês Devem conhecer Um grande Escritor Sobre também O Agro O Rafael Salles E a Hilda Loschi Que também Vão palestrar E aí Vem aí O pessoal Que vem de fora Fernando Haddad Antônia O Luque O Luque Inclusive Vem da França Gente Falar sobre Doenças Da bananeira Aqui no norte De Minas Aqui estão Os principais Parceiros E representantes Institucionais Que já estão Conosco Aqui está A área Distante Nós estamos Mostrando aí A nossa exposição Como que vai Acontecer Todos esses Espaços Ocupados Por fruticultores Ou por quem Abastece a cadeia De frutas A programação Nós vamos deixar Com você Eu, Iris E demais vereadores Para que vocês Conheçam E participem Com muito Vigor Dentro do nosso Evento Essa programação Ela vai Do meio-dia Do dia 27 Até meio-dia Do dia 31 de março E aqui Eu falei Bem rapidinho Para a gente Ter tempo Para apresentar Um vídeo Institucional Da Abanorte E da marca Que nós estamos Desenvolvendo Para o sertão Do norte De Minas Muito obrigada Gente Cadê a queda Sem som Vê se eu Concebe colhe os frutos. Geralmente não sabemos quem está por trás desse esforço e dos resultados alcançados. Representar e defender os interesses dos fruticultores. Promover o desenvolvimento social e econômico do Norte de Minas de forma sustentável. Essa é a responsabilidade da Aba Norte desde 1993. A Aba Norte representa mais de 2.500 fruticultores do Norte de Minas Gerais. Através de suas organizações de categoria, sindicatos, cooperativas, associações e distritos de irrigação. E os resultados a gente vê de longe. A iniciativa dos governos para implantar projetos de irrigação desenvolveu a fruticultura irrigada do Norte de Minas. Impulsionou a produção com qualidade e transformou o Sertão Norte Mineiro em um importante polo da fruticultura nacional. Além do investimento governamental, a iniciativa privada também tem uma participação fundamental nesse desenvolvimento. Com seus projetos pioneiros, inovadores e de tecnologia avançada. Hoje, são mais de 35 mil hectares de frutas tropicais no Norte de Minas. Banana, manga, limão, mamão, uva e em menor escala, laranja, tangerina, atemoia, goiaba, caju e outras. Tudo isso em quatro principais regiões de produção. Pirapora, Montes Claros, Janaúba e Jaíba. Um polo produtivo que gera diretamente mais de 53 mil empregos na região. E ao longo da cadeia produtiva, são mais de 80 mil postos de trabalho. Através do grande evento anual Fruit Connections, a Aba Norte aproxima os seus associados e traz para a região novas tecnologias, estratégias de gestão e promove conexão com os maiores protagonistas da produção de frutas do Brasil e do mundo. O mundo já reconhece o potencial produtivo do Norte de Minas. E isso vem dos diferenciais únicos da nossa região. As frutas, produzidas com qualidade, alto padrão de seleção, sustentabilidade e segurança, colocam os nossos produtos no mapa mundial. Prontos para atender aos mercados mais exigentes. O limão e a manga já alcançam os mercados internacionais de forma consolidada. E estão em curso os processos para exportação da nossa banana prata. Fruta genuinamente brasileira. Hoje, já há uma grande infraestrutura hidráulica implantada e essa região não para de crescer. O resultado? Maior produção, diversidade e geração de milhares de empregos. Aqui, a fruticultura significa progresso, renda e desenvolvimento humano. Traz sustentabilidade e aumento do poder econômico. Muito sabor e saúde para a mesa dos consumidores. E a ABA Norte, maior associação regional de fruticultores do Brasil, cumpre a sua missão de congregar, capacitar, promover, informar e ser referência nacional na cotação de frutas. A ABA Norte, a força da fruticultura norte-mineira. Muitíssimo obrigado, caros vereadores, pela oportunidade de estar aqui, de apresentar o trabalho que a gente faz em favor da fruticultura. Nós viemos formalmente convidá-los para estar conosco no nosso evento. E eu estou aqui à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, que eu possa esclarecer. A gente agradece muito, Nilde, pela brilhante explanação. E deixo a palavra aí para os nobres colegas, caso algum tenha algum questionamento, alguma pergunta. Aproveitar aí a pessoa da Nilde para fazer algum esclarecimento. Peço a palavra, senhor presidente. Adauri, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, público que nos ouve aí através da rádio Câmara 89,9. Eu gostaria, Nilde, de parabenizar a ABA Norte, que você leve você, leve o nosso abraço aos produtores rurais, porque eu tenho conhecimento, desde quando se iniciou os projetos de irrigação aqui no Gurutuba, eu criança, meu pai era um funcionário do DENOX e trabalhou na construção da barragem com esse objetivo. E hoje nós estamos aí, meu pai já se foi, e nós estamos aí colhendo frutos dessa barragem do Gurutuba, também do projeto Jaíba, do projeto Pirapora. E quando a gente trabalha com geração de emprego, o tempo todo brigando com geração de emprego e renda, e nós temos aqui hoje um projeto desse magnífico. Quero parabenizar vocês pelos 30 anos. Sabemos que a fruticultura, até pouco tempo aqui, era um pouco desorganizada, principalmente pela comercialização. E a ABA Norte veio para unificar preço, peso, valorizar o produto do produtor. Então isso é muito importante para nós, e vocês estão fazendo um trabalho brilhante, e nós tiramos o chapéu. Você pode ter certeza que eu estarei presente com vocês, viu? Ivanete, que está lá com você também há muito tempo, né Ivanete? Tive o prazer de te homenagear aqui nessa casa, por conhecer o seu trabalho, uma mulher empreendedora, como a Nilde também. Nós estamos vendo aí as mulheres ocupando os espaços de empreendedorismo, a fruticultura aqui na nossa região, a comercialização é fruto do empreendedorismo. E vocês estão à frente aí da ABA Norte, dando ênfase a esse projeto maravilhoso que nós temos aqui, de geração de emprego e renda. Parabéns, e tem o nosso apreço pelo trabalho que vem emprestando. Obrigado. Mais algum colega? Nilde, nossos sinceros agradecimentos, parabéns aí pela explanação. Como bem disse o colega Dauri, nós que somos tão carentes de mulheres à frente, de órgãos, de instituições, você aí, a Ivanete, vem na contramão, né, representando tão bem as mulheres de nosso município, da nossa região. Então, parabéns para vocês, parabéns aí para a ABA Norte. Essa casa está sempre à disposição, ok? Uma ótima noite. A ABA Norte e a Cultura deixa aqui o abraço, nós também estamos de portas. Na verdade, na roça, a gente fala é porteira, né, gente? Nossos porteiros estão abertos para essa casa também. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, todos aqui nessa noite, pessoas que nos assistem pelas redes sociais e nos escutam pela rádio. É com muita alegria que hoje eu venho aqui à frente, nessa tribuna, como nós vimos agora, duas mulheres empreendedoras, parabéns para as duas mulheres. Eu, como mulher, também não poderia deixar de passar aqui e deixar o recado, né? É um recomeço, é um novo momento, um momento de muita ansiedade. A gente vê aqui essa casa lotada, geralmente aqui poucas pessoas vêm, um lugar que é para muitos participarem e muitas vezes a gente vê bancos vazios, né? Nesse ano nós vamos ter muito trabalho, isso é muito bom, né? Essa casa está lutando pelos direitos de todos, de toda a população de Anaúba. Mas, em especial, ao servidor público. Porque quantas vezes nós já solicitamos que enviasse para essa casa o plano de cargo. E, enfim, chegou. E hoje nós estamos recebendo, né? Que pena que ainda não vai ser o momento da discussão. Só foi apresentado. Mas vão ter momentos que nós vamos sentar e discutir sobre esse plano. Enquanto vereadora, enquanto presidente da Comissão de Educação, não vou me furtar na responsabilidade de debater, de discutir, inclusive várias categorias já me ligar, já solicitaram reunião. E a gente aí está com uma demanda muito grande. Porque nós sabemos que vai levar um tempo para essa discussão e para esse plano ser aprovado. Por quê? Ninguém vai aprovar nada em toque de caixa. Nós vamos analisar, vamos zelar muito, vamos discutir. Por fim, nós vamos aprovar. Serão inúmeras discussões. Porém, nós acreditamos que da forma que ele chegou, tem muito a ser debatido e com certeza vão vir emendas. E a gente vai zelar para que chegue, aproxime ao mais próximo do ideal. Nós não vamos fazer nada para prejudicar o servidor. Então, eu agradeço a presença de todos aqui. Mas, o meu motivo de estar aqui fazendo uso da tribuna não é para falar do plano de cargo, porque hoje, como disse, nós estamos recebendo. O motivo da minha inscrição aqui para a tribuna é justamente esse, nós discutirmos sobre a população em situação de rua aqui em Janaúba. É uma preocupação de todos nós. Eu acredito que todo cidadão que tem andado pelas ruas da nossa cidade, que tem circulado por alguns pontos, tem visto que há uma grande, há uma crescente, há um crescente número dessas pessoas em situação de rua em nossa cidade. E esse assunto me incomodou muito, me incomoda. E eu acredito que todos nós, desde o cidadão comum, até nós que representamos aqui toda a população, tem que sentir incomodado. Por que você me olha e não me vê? Eu faço essa pergunta. Por que nós passamos, olhamos e não vemos essas pessoas? Essas pessoas parecem invisíveis? Pessoas, elas se aglomeram ali em frente ao hospital regional o dia todo e muitas, muitos deles usam ali como moradia. Se vocês passarem, vocês vão perceber que aquelas pessoas ali, a princípio eram poucas. Mas se a gente for lá hoje, a gente vai ver que só vai crescendo o número de pessoas ali naquele local. Só que não é só ali na frente do regional, não. Na frente do regional é mais recente. Mas na rodoviária, ali a gente vê. Na praça ali, que se diz praça de skate, nós temos pessoas ali. E agora, mais recente, que eu tenho observado, principalmente depois das 22 horas, na praça Dr. Rocket. Então, nós não devemos fechar os olhos diante dessa situação. Eles não são invisíveis. São pessoas que estão precisando de políticas públicas eficazes, eficientes, pra poder mudar essa situação. Como eu falei, nós não podemos fechar os olhos aos nossos irmãos. Eu presenciei, eu fui, em cada local desse, conversei com cada pessoa ali, e vi que cada um tem uma necessidade diferente. Tem pessoas ali, que tem uma situação financeira boa, mas é viciada em algum entorpecente, e tá fazendo aquele local ali, a sua moradia, mesmo tendo moradia própria. Vi ali, uma mulher que sentada no meio de tantos homens, que ela, ela tava meio que perdida, porque a gente sabe que o vício faz isso, e aí ela, ao conversar com ela, ela falou que ali ela sente em casa, devido a ela ter, na casa dela, ela não ter o apoio da família. Mas será que ela não tem o apoio da família? Ou será que ela não tem consciência que ela tem o apoio da família, mas ela não reconhece isso daí? O que que nós podemos fazer juntos, diante dessa situação? Essas pessoas em situação de rua, usuários de droga ou não, precisam de atendimento dirigido. São pessoas que vivem em condições de maior vulnerabilidade social, e muitas vezes, distanciados da rede de serviço de saúde. Ao conversar com a rede que apoia, ao conversar na secretaria, nós sabemos que tem a instituição que atende. Mas será que é suficiente esse atendimento? Será que esse atendimento ali está atendendo a necessidade dessas pessoas? Eu acredito, se estivesse atendendo, não estaria crescendo tanto esse número. Os principais pontos que observamos essas pessoas em situação de rua, em situação de rua, em Janaúba, os principais pontos são lá em frente ao regional, como eu falei, na Praça Doutor Rocha, na rodoviária, e ali na Praça de Skate. Se a gente levar para um âmbito maior, em grandes capitais, ali vão se formando Cracolândia, tem a Cracolândia de São Paulo. Então, eu falo, se a gente não tomar cuidado, vão ter mini Cracolândia, mini Cracolândia aqui em Janaúba. Esse nome que eu estou colocando, mini Cracolândia, isso é uma expressão vulgar, entre aspas, mas é essa situação que está acontecendo aqui. Tem pessoas que falaram comigo que estão com medo de passar lá na Praça da Prefeitura, na Praça Doutor Rocha. Uma praça que está tão bem cuidada, tem eventos e tudo, mas dependendo do horário, essa pessoa está com medo de passar por ali. Por quê? Vão se aglomerando pessoas, nós passamos, nós olhamos, mas nós não enxergamos essas pessoas. É o que eu falei, o que nós podemos fazer por essas pessoas. A união faz a força. Diante da situação, nós convidamos entidades civis, lideranças, o poder público para um bate-papo, para que juntos possamos encontrar solução. aqui, numa sexta-feira, não na passada, na outra, nós, eu convidei, mandei o convite também no grupo de vereadores, né, mandei para as secretarias e para as entidades, para a gente falar sobre o assunto, para a gente discutir e buscar ações, alternativas, para ajudar, para ajudar, minimizar essa situação. ali nós temos representante do CREAS, tinha representante da comunidade, da sobriedade da Igreja Católica, tinha pastores, e todos, tinha psicólogo, e nós fomos conversando, nós fomos discutindo o assunto. Mas, principal, a principal entidade que deveria estar, a principal, eu falo, a secretaria, que era a secretaria da saúde, não estava. Por quê? E é questão, como eu falei, de saúde pública. Se todos não derem as mãos, só vai crescer, só vai crescer o problema. Nós sabemos que a secretaria de educação pode, pode sim participar. O executivo pode investir mais na educação para poder dar, daqui a alguns anos, daqui a um tempo, colher os frutos. Mas a gente vê que é a longo prazo esse fruto. E talvez não é interessante investir na educação. A união faz a força, né, diante da situação que eu falei que eu convidei várias entidades, nós vemos ali um adolescente, tinha esse adolescente que ele se propôs a falar e debater. numa sexta-feira, às 19 horas, adolescente falando sobre esse assunto. E aí a gente vê que é fácil para os adolescentes estarem ali numa rede social, estarem interessados em outras coisas, não só o adolescente, mas o adulto, mas nós temos que estimular, incentivar e motivar para que todos debatam. Porque isso aí tem que ser, tem que nascer é da base. Todos têm que vir discutir o assunto. Dali, nós criamos alguns passos a seguir e que todos têm que ter conhecimento para que da próxima vez, aquele que estava trazer mais um, quem tem conhecimento, tiver interesse, pode participar. E eu conclamo a todos os vereadores que participem. Participem porque isso é um problema nosso, é um problema do executivo, é um problema da sociedade, mas se a gente só passar a bola para o outro, nunca vai ser resolvido. Então, o que nós decidimos? Reunião com entidades que já desenvolvem esse trabalho junto às pessoas em situação de rua para ampliar essas ações, como a Fazendinha, a Rafá. Reunião com secretários de saúde e promoção social para traçar metas, para possibilitar maior inserção dessas pessoas na rede, promovendo o acesso à assistência integral, construção e apoio a um amplo movimento de entidades civis, lideranças e poder público para garantirmos ações mais assertivas que ajudem essas pessoas, realizar e apoiar ações como abordagem na rua, articulação com a rede de atenção psicosocial para redução de riscos e danos relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Nova rodada de bate-papo para avaliação e desenvolvimento das novas ações, bem como oportunizar para que demais parlamentares e lideranças possam participar e contribuir para essa importante causa. nós só vamos conseguir vencer, passar por essa vida se a gente conseguir amar pessoas. Cada um tem uma missão e a nossa missão é essa. Amar pessoas não só por ter uma patente de vereador, mas como ser humano. É imperativo a gente lutar pela vida. Se nós estamos aqui, nós temos que fazer algo. não só como eu falei como vereadora, não, mas como ser humano. Porque eu sempre vou estar do lado daquele que sofre mais, daquele que está ali passando por necessidade. Nós temos, porque aquele que já tem é muito mais fácil para ele, mas os oprimidos sempre sofrem mais. Eu termino aqui parafraseando Cortella, Mário Sérgio Cortella, onde ele diz que nós devemos ter empatia. Mas a empatia que nós devemos ter não é se colocar no lugar do outro, mas é estar do lado do outro, nas suas necessidades, no momento difícil. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador Islani, um tema muito importante. precisa muito ser debatido na nossa cidade. Eu queria deixar a palavra aberta e aos colegas, se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, está aberta a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Adauri, com a palavra. Quero parabenizar a colega Islani, o tema é bastante pertinente e na condição de presidente da Comissão de Saúde, me coloco à disposição para a gente trabalharmos juntos. É interessante também que a comissão que faz parte, eu acho que a minha também, a promoção social, que é a maior responsável por tratar desses assuntos, estejam presentes também. Mas me coloco à disposição para que nós possamos resolver ou pelo menos minimizar esse tipo de problema no nosso município. Muito bem, Adauri, nobre colega. Foi convidado, todas essas entidades foram convidadas, e eu acredito que está tomando uma proporção muito grande esse debate e eu faço questão sim que a comissão esteja presente. Obrigada. Vereador Gesso, boa noite a todos, boa noite aos colegas, boa noite ao presidente, boa noite ao pessoal que está aqui na plateia. E quero falar com vocês, Lani, que a promoção social já tem uma equipe também, que faz parte desse consultório de rua. Entendendo? Então, todos os dias eles saem nas praças, igual lá no hospital regional, está sempre ali, dialogando com eles, e tem alguns lá mesmo, esses dias mesmo, que eles não querem sair dali. Então, eu também estou à disposição também para procurar uma forma melhor, entendeu? Para que a gente podamos ajudar essas pessoas. Valeu, obrigado. O colega, o novo colega, vereador Gesso, aqui no slide eu coloquei realmente a fala, a foto, né, da fala do CREAS. O CREAS colocou aqui o trabalho que tem feito, e uma coisa que me chamou a atenção é que a coordenadora, ela colocou que essas pessoas têm que ter autonomia para sair da situação. Mas, para que essas pessoas tenham autonomia, é preciso trabalhar com elas, porque uma pessoa que está viciada em droga, uma pessoa que está viciada no álcool, como que ela vai ter essa autonomia? E o debate é justamente para a gente criar ações, para desenvolver essa autonomia, porque a forma que está fazendo, essa forma institucional, sem dar as mãos todos, fazer um elo, fazer uma corrente através desses elos, não vai conseguir desenvolver essa autonomia. Certo que a promoção social tem sua equipe, está caminhando pelo nosso município, mas, como eu disse, não está sendo eficaz. Mas, muito bem, viu? Bem colocado. Com a palavra, vereadora Camelina. Eu quero enaltecer também, o tema que a nobre colega está citando, e dizer também que no Ministério Público tem um CIMUS, salvo engano, é um conselho, e o CIMUS, ele é responsável por vários direitos, inclusive, salvo engano, desse pessoal de rua. Eu até tenho um materialzinho que eu consegui, uma vez, muito tempo atrás, acredito que ele não tem mais em Janaúba, já teve, né? Então, assim, é uma reivindicação que a Casa Legislativa pode também estar fazendo, caso não tenha, teve uma época que saiu daqui para Montes Claros, mesmo se aqui não estiver, creio que tem essa representatividade em Montes Claros. Então, até para ajudar. A sigla é CIMUS, a sigla desse óculos, que tem dentro do Ministério Público. Aqui já teve, acredito eu, que foi embora. mas até já participei, já levei eles em alguns lugares para estar respondendo por algumas situações. Então, fique aí, colega. Caso você não conheça, é bom estar conhecendo que tem esse órgão dentro do próprio, não sei nem se a palavra é órgão, órgão ou órgão maior, o Ministério Público. Mas tem essa repartição lá dentro, essa coordenação, é uma coordenação dentro do Ministério Público que nós podemos também pedir auxílio. Estou também à disposição. O colega Carmelina, essa sugestão sua é válida, muito pertinente, não conheço, mas buscarei mais informações para que a gente possa trazer para agregar. muito obrigada, viu, colega? Vereador Delan. Boa noite, presidente, boa noite, demais colegas. Cumprimento o presente aqui, na pessoa do meu amigo Fredson. Gostaria de parabenizar a todos vocês que estão aqui presentes. Essa casa deveria estar mais cheia toda segunda-feira, porque todo o assunto que a gente debate aqui é de importância e de importância de todos nós. Pode ter certeza que esse plano de carga e salário vai ser bem estudado por todos os vereadores e a gente vai ouvir todas as classes para chegar num plano de carga e salário que atenda todas as classes. Hoje eu ouvi aqui nessa casa que o poder e a caneta estão na mão do prefeito. Eu discordo, o poder está na mão dos representantes do povo, porque a gente vai fazer as emendas necessárias, vai ser votado e se o prefeito vetar, a gente tem o poder de derrubar o veto. Então, peço a todos vocês que acompanhem de perto esse plano de carga e salário. Bora para a luta que nem começou ainda. Agora, voltando aqui no tema sobre os moradores, bora dizer, são moradores de rua, porque fizeram da rua o seu lar. Está de parabéns à vereadora Islaine. antes de falar como representante do povo, eu falo como ser humano, eu falo como policial militar, que assim eu sou, e também falo como morador que eu moro ali próximo à Praça do Skate. Não é só uma questão de, bora dizer, entre aspas, são vagabundos na rua, não são isso, são pessoas doentes que precisam de ajuda e eles não têm autonomia para responder por si. então, temos que unir forças, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil e os órgãos da Prefeitura, como o CRAS, como o setor da Secretaria de Saúde. Então, dessa forma, Islaine, você está de parabéns por dar esse pontapé inicial quanto à questão desses, por exemplo, desses moradores de ruas que, na verdade, estão doentes e precisam de ajuda. Obrigado, parabéns. nobre colega D'Erlan, realmente, eles estão doentes e nós precisamos unir forças mesmo. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, apresentando o problema para que todos venham fazer um elo e buscar ações que venham minimizar. Porque solucionar, a gente sabe que a gente não vai conseguir, mas minimizar, a gente vai conseguir conscientizando a todos. Ok, então, Islaine, parabéns, muito obrigado pela explanação. Vamos dar continuidade à nossa reunião. Aproveito aqui para cumprimentar aqui presente o meu pai, senhor Paulo Lopes Prim. É uma honra ter o senhor que é o meu espelho aqui na minha primeira reunião ordinária com o presidente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei 142.2022, bem como dos pareceres que o acompanham. Projeto de lei número 142.2022, autoria, vereador, Adauri Soares Cordeiro, em meta, da denominação atual Rua 1, no bairro Rio Novo, de Rua Manuel Justino dos Santos. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 142.2022, comissão de legislação, justiça e redação. Relatório de autoria do vereador Adauri Soares Cordeiro, o projeto de lei em epígrafe da denominação à Rua 1, localizada no bairro Rio Novo, de Rua Manuel Justino dos Santos. Em atendimento ao artigo 98 do regimento interno desta casa, veio o projeto para análise. Fundamentação. O projeto de lei da denominação à Rua 1, localizada no bairro Rio Novo, Rua Manuel Justino dos Santos. Após minuciosa análise, no que concerne a iniciativa, a proposição ampara-se no artigo 64, capto da lei orgânica municipal. Após minuciosa análise, do que concerne a iniciativa, a proposição ampara-se no artigo 64, capto da lei orgânica municipal, o artigo 154, no segundo do regimento interno. Quanto à matéria que ele constitui objeto, a proposição está ancorada no artigo 27, artigo 171, da Constituição Estadual e artigo 30, primeiro, da Constituição Federal. Encontrando-se em perfeita consonância com os critérios exigidos na lei municipal número 1459, de 2022, que dispõe sobre a denominação dos próprios públicos. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade e pela legalidade do projeto de lei número 142, de 2022. Sala das Comissões, 6 de fevereiro de 2023. Presidente, José Tarcísio Mendes, membro Carmelina Romana Teixeira, membro Hugo Dias Caires. Comissão de Serviços Públicos Municipais, aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 142, de 2022. relatório. De autoria do vereador Adauri Soares Cordeiro, o projeto de lei em epígrafo da denominação à Rua 1, localizada no bairro Rio Novo, de Rua Manoel Justino dos Santos. É de competência dessa comissão, exará parecer sobre esta matéria, por isso, veio a esta comissão para tal finalidade, baseando-se nos princípios do regimento interno dessa casa. Fundamentação. A presente proposição tem como objetivo denominar Rua 1, localizada no bairro Rio Novo, de Rua Manoel Justino dos Santos. Após exame preliminar da comissão de legislação, justiça e redação, que concluiu pela legalidade da matéria, esta comissão se coloca favorável à sua aprovação. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 142, de 2022. Sala da comissão, 6 de fevereiro de 2023. Aldeia do Santo Silva, presidente. Ramon Alexandre Araújo, membro. Léo Bino Antunes de Bem, membro. O projeto de lei 142, de 2022, está em discussão em primeiro turno. Essa palavra, senhor presidente. Qual a palavra, Dauri? Eu gostaria só de falar para os novos colegas aqui quem é seu Manuel Justino. Nós escutamos aqui a Nilde falar de um projeto de irrigação que hoje move a economia de Janaúba. E aí eu me reporto a essas pessoas que estiveram aqui na construção da barragem do Bico da Pedra. E lembrando que esse seu Justino, Manuel Justino, que é pai de Zé Maná e um produtor de banana aqui, foi um dos construtores da barragem do Bico da Pedra, chegando aqui em 1965 e permanecendo em Janaúba para a construção da barragem. Tem a sua esposa, a dona Zefinha, que mora ali no Rio Novo, que também era produtora de hortas, produzia muito hortaliças. Hoje ela está com mais de 80 anos, hoje, mas é uma pessoa ainda que gosta da agricultura e o seu esposo é mais do que merecido. Chegou naquela região do Bairro Novo, fazendo história. Então, é bom as pessoas conhecerem o legado desse senhor Manuel Justino como construtor da barragem do Bico da Pedra. Obrigado, presidente. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Carmelina. Só lembrando aí também, colega, que é interessante esse nome, porque eu sei que o esposo dela não era, mas ela é uma pessoa nata, dona Zefa, né? Então, é merecido, foi uma pessoa que sempre residiu, estabeleceu ali seus ancestrais nessa região, nesse bairro Rio Novo. Parabéns. O projeto de lei 142-2022 está em votação em primeiro turno. os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado. Dando continuidade, solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Ô, presidente, eu queria fazer só uma pergunta antes da lei dos requerimentos. Pois não, Bruno. Boa noite a todos. Ô, presidente, todos, está presente, né, sobre a maioria do plano de cargos e salários do município. o senhor já tem uma data ou como vai ser o debate de cada classe? Porque acredito que todos nós, vereadores, está recebendo ligações dos servidores. Se o senhor tiver já para passar, né, porque eu acho que é a resposta que o pessoal espera aí. Obrigado. Bruno, não tem nem como definir uma data específica, porque serão diversas datas, né, a gente vai reunir com o executivo, com os representantes do executivo, a gente vai reunir com o sindicato, seus representantes, a gente vai reunir com algumas classes específicas de alguns servidores que nos procurarem. Como eu disse no começo da reunião, a partir de agora, quando o nosso, quando esse plano de cargos e salários está sendo distribuído aos vereadores, a partir de agora vão começar os diálogos com o executivo, com os servidores e com os sindicatos representantes. A partir de agora a gente vai começar a agendar, né, estou vendo a Marileia que está aí, representante do sindicato, pode nos procurar para ver uma data que a gente pode agendar com ela, os servidores que aqui estão podem nos procurar também ou em classes específicas ou num conjunto maior. Vai ter um dia que o executivo vai se reunir com os vereadores para fazer uma explanação desse plano de cargos também para que seja mais esclarecido. Não é uma coisa que a gente vai essa semana resolve, não. Vai ser aí algumas semanas, a gente vai discutir o máximo possível e, claro, tentando dar uma certa celeridade para dentro do possível agilizar o máximo que pudermos. A palavra, senhor presidente. Com a palavra ao vereador Islani. Só questão de sugestão, porque como eu falei ali na tribuna, há muita ansiedade, como o colega Bruno falou aqui, a gente está recebendo muitas ligações. Eu, assim, só sugiro para o senhor, que lógico, o senhor tem essa autonomia, de criar uma agenda de debate e já repassar para a gente, porque aí a gente pode estar passando para os servidores, para eles terem mais, assim, diminuir essa ansiedade. porque isso aí envolve a vida de todos os servidores e, como o senhor falou, não vai ser de um dia para o outro, mas que tenha esse cronograma para eles já saberem que momento que eles podem estar discutindo com a gente, né? Uma parte, senhor presidente. Uma palavra aqui, presidente. Uma parte, só um minutinho, sugestão aceita, Islani. Nós vamos fazer uma programação, sim, até amanhã à tarde a gente vai estar disponibilizando no site da Câmara o projeto de lei para que todos os cidadãos aí, janalbenses, quem quiser ter acesso, é só acessar o nosso site, vai ter acesso direto ao conteúdo da lei e vamos fazer essa programação sim, assim que a gente já tiver as agendas, a gente vai estar divulgando aí nas nossas redes sociais, através da Rádio Câmara, a gente vai estar divulgando sim, pode deixar, com a palavra vereador Adadori. Eu gostaria só de falar, presidente, o seguinte, esse projeto de lei, quem tem a maior competência de estar, e é de, não maior não, a competência da comissão de legislação, nós não podemos atropelar aqui todo o processo, a comissão de legislação, ela vai pegar o projeto, ela que vai organizar tudo, vai passar pela comissão de finanças, mesmo com a participação de vocês, não é o presidente, a verdade é a comissão de legislação, e a finanças, e vocês, então não adianta atropelar as coisas, eu acho assim, tem que ser por etapa, a gente vai discutir, o presidente falou muito bem, ninguém está aqui para atropelar nada, para fazer as coisas, sem o parecer de vocês também, com o parecer da legislação, que isso depende de lei, não vão falar que vão aprovar, está fora da lei, não vai aprovar, está fora de orçamento, tem onde fazer, como que vai fazer, então a comissão de orçamento, ela também vai participar junto com vocês, uma parte colega, então nós precisamos ter muita cautela, porque senão não adianta, para quê? Nós vamos fazer tudo errado, nós temos que fazer a coisa certa, comissão de legislação, comissão de finanças, os novos colegas, e vocês? Uma parte colega, colega uma parte? Sim? A gente entende que, lógico, tem que seguir o rito normal, o rito regular da Câmara, mas o que eu estou sugerindo não é atropelar, é a gente ouvir das categorias, as sugestões, as discussões, porque é um plano, esse plano, ele é muito complexo, e o pessoal, como eu falei, envolve a vida deles, a gente tem que ouvir sim, para a gente acatar algumas coisas, lógico, nós não vamos acatar tudo, mas eles sabem muito mais do que nós, nós não vamos atropelar a lei, não, nós não queremos isso, não vai, não vai, nós não vamos pular etapas, mas vamos discutir, vamos ouvir, o que eles têm para colocar para a gente, eu, por exemplo, não foi passado para a gente, a gente está distribuindo hoje, mas a gente já teve acesso, alguns já tiveram, alguns já começaram a ler, e eu vi que tem muita discrepância aí nesse plano, e se há discrepância, vamos ouvir as categorias. Mas, é só, só voltando, pessoal, eu queria pedir para só aplaudir ou permanecer em silêncio para evitar gritarias, está ok? Manter a ordem? Eu só quero falar o seguinte, Islane, eu não falei atropelar, eu estou falando que a competência é da comissão de legislação, então, quem vai fazer esse trabalho aí, junto com vocês, nós não recebemos nem o projeto ainda, eu não li nada, a comissão de legislação não leu nada, como que a gente vai escutar a população primeiro, sem saber do projeto? Quem tem que saber do projeto primeiro, é a comissão de legislação, aí é atropelar as coisas, a comissão de legislação vai interar de todo o projeto e vai chamar vocês para discutir, como é que você sabe do projeto primeiro que é a comissão de legislação? Não tem condição, então não vai discutir não, a palavra presidente, a população já tem acesso, a palavra presidente, ela teve acesso, a população teve, mas a comissão de legislação não teve, a comissão de legislação é ela que tem autonomia, ela precisa ter, só esclarecendo isso que os colegas estão debatendo aqui, na verdade, estamos falando todos a mesma língua, a gente vai fazer essa programação que a vereadora Islã está pedindo, e a gente vai atender o que o novo colega Adauri está falando, que é a sequência a ser seguida. Esse projeto, ele está sendo distribuído para os vereadores nesse momento, tem que passar pelas comissões dos vereadores, basicamente, em primeiro plano, a comissão de legislação e a comissão de orçamento, assim que essas comissões tiverem um parecer, se parecer, será discutido por todos os demais vereadores, e no decorrer do processo, enquanto estiver nas comissões, nada impede que os vereadores, as entidades, os sindicatos, os servidores, façam reuniões para esclarecimento desse plano de cargo, não sei se o termo seria no paralelo, mas concomitantemente, de forma que ajude até as próprias comissões a terem uma lucidez maior para os seus pareceres. Então, a população e os servidores podem ficar tranquilos, tudo será muito bem debatido, tudo será muito bem dialogado com vocês, com a população, nas comissões, com o Executivo. Com a palavra, vereador Ramon. Bom, presidente, boa noite, presidente, boa noite, novos colegas, público presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, esse projeto, ele foi protocolado aqui só uma vez, ou ele foi protocolado uma vez, teve alguma correção e protocolou novamente? Só questão de dúvida. Foi muito boa a pergunta, Ramon, porque ele já havia sido protocolado alguns dias atrás e veio com algumas inconsistências que o próprio Executivo pediu para que fosse feita essas correções e novamente protocolado. Até por isso, demorou-se um pouco mais para a gente trazer para a distribuição. eu acredito que tenha corrigido diversas dessas inconsistências, mas o conteúdo em si ainda vai ser debatido por nós. Com a palavra, vereador Tarcísio. Pera aí, Tarcísio. Deixa eu só finalizar aqui, presidente. A questão, presidente, eu estou entendendo aqui o debate dos colegas. Hoje à tarde, nós reunimos até com a classe, com a classe dos vigias. E falamos para eles, olha, quem entende do serviço de vocês é vocês. reúnam entre vocês, tragam as suas demandas e a gente não pôde explanar nada sobre o plano de cargos salários que eu falei com eles, olha, nós não sei o que que fala. E aí, ficou aquele disse, não disse, rodou nas redes sociais, antes mesmo o projeto vim para cá. Então, como o senhor está falando que já houve alteração, então, aquele projeto, talvez, que estava circulando nas redes sociais, ele está sendo ignorado, está sendo novo, foi distribuído em um novo projeto. Então, o senhor já se propôs colocar no site da Câmara amanhã, então, já peço aos servidores, às classes, uma vez, presidente, o que está acontecendo? Vou chamar o vereador, vou dar um exemplo, vou chamar uma determinada classe, chama o vereador Bruno, e o Bruno vai lá e discute sozinho com aquela classe, e seria, e é muito melhor juntar os 15 e ouvir classe por classe, para a gente ouvir a demanda deles. É melhor do que uma audiência pública, por exemplo, suponhamos que a gente fosse fazer uma audiência pública aqui hoje, nós não iríamos chegar em um denominador comum. Então, quando vai classe por classe, vai ser muito mais fácil de ser discutido. Então, eu já peço aos servidores, principalmente as classes, vou dar esse exemplo de novo aqui dos vigias, vigias, vão reunir entre eles, trazer a demanda por escrito, motoristas, vão reunir entre eles, trazer a demanda por escrito, e assim, sucessivamente, quando vier a discussão, vamos reunir com essa determinada classe, as coisas vão ficar mais fáceis de ser debatidas. E como o senhor já falou também aqui, não vamos votar isso com rapidez, tem que ser muito, muito bem discutido, porque é algo que se vota a cada 10 anos, e agora não foi 10 anos, isso era para ser debatido em 2017, há 5 anos atrás, e estão sendo debatidos agora. Imagina daqui 10 anos, aconteceu o que aconteceu, esperar mais 5, então vai dar 15 anos. então acho que tem que ser muito bem debatido, muito bem discutido, para que a gente não não dá uma resposta indevida para esses servidores, que é eles que fazem a máquina funcionar, a máquina pública. Obrigado, presidente. Perfeito, Ramon, muito bem sugerido, já aproveito o gancho aí, aproveito a presença da Marileia, podem já se organizarem aí, essa semana agora vai estar com as comissões e com os vereadores, para que eles tenham um tempo para se aprofundarem, lerem o conteúdo desse projeto de lei, mas a partir da semana que vem, Marileia já, pode trazer por etapas, de acordo com as classes aí dos servidores, já tragam essas demandas, a gente vai fazer essa programação aqui, vamos, eu converso com os colegas vereadores, acredito que eles não vão se opor, e a gente marca aí algumas datas já escaladas, para conversar com categorias, e já tragam as, como disse o colega Ramon, as demandas por escrito para a gente debater entre os colegas, ok? Com a palavra, vereador Dervan. Presidente, só complementando a fala do vereador Ramon, que com maestria conseguiu esclarecer alguma coisa para nós vereadores, e por presente, só complementando a fala do Ramon, a gente poderia estar, as classes, estar reunindo entre elas, e depois todas as classes, escolhe um, há três líderes, eu acho que três seria ideal, aí a classe, as classes dos vigias, as classes dos servidores lá, qualquer que seja, dos auxiliados de classe, reúne as classes entre elas, elege três representantes, coloca as demandas na ponta do papel, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer os 15 vereadores, e o representante do executivo, de preferência, que o prefeito também venha, aí dessa forma, a gente vai economizar tempo, vai dar celeridade, por quê? Porque se for reunir, classe por classe, a gente vai estar no mês de junho, no mês de agosto, e a gente não chegou ao denominal comum, então, dessa forma, acompanhando no gancho, no raciocínio do Ramon Alexandre, vamos fazer o seguinte, 15 vereadores, o sindicato, os representantes de todas as classes, reunir a sugestão nesse próprio plenário, e que daqui, a gente tem um norte, para ter as emendas que a gente vai fazer, que possa atender a todos. É só uma sugestão, acompanhando o raciocínio do vereador Ramon. Uma parte, aí, Darlan. Gerson, uma parte, Darlan. Ei, Darlan, é isso aí, igual na minha equipe também, de motorista, o que eu falei com ele, a gente formar uma comissão, e juntar todos os vereadores, pode formar da educação, igual você falou aí, o importante, porque a gente pode debater, entendeu? Porque, igual o Ramon falou, acontece que eu procuro um vereador, outro procura outro setor, então, eu acho que deveria ser, fazer simplesmente uma comissão, e todos os vereadores participarem. Obrigado. Com a palavra, vereador Tassísio. Boa noite a todos. Presidente, eu já até antecipei um pouco, a tarde, não é, Marileia? Já pedi a Marileia para já enumerar os pontos, porque, às vezes, é muita coisa que fica conversando, a gente tem que ser objetivo. já pedi a Marileia na parte da tarde, para enumerar os pontos, e a gente já trabalhar em cima desses pontos, que já estão, todo mundo já sabe, que vocês têm conhecimento. Eu acho que, comissão, tudo, tem que fazer as comissões, mas cada vereador também tem que fazer a sua parte. Tem que se interar, procurar saber, ter conhecimento, né, de tudo. então, eu estou aberto aí, Marileia, já me conhece, que eu sou mais objetivo, não é, Marileia? Eu vou pegar, a gente vai tentando já resolver, já está indo achar a solução. Então, tanto na comissão de educação, como na legislação, traz os pontos para nós, e a gente já vai trabalhar em cima desses pontos. É isso aí, presidente, que eu já tinha adiantado, e estou aguardando isso aí. Obrigado. Ok, a Marileia até nos pediu para explanar aqui, acho que na semana que vem, né, Marileia, dia 13, a tribuna vai estar aberta para ela fazer uma explanação aí também. E na semana que vem, Marileia, até na sua explanação, a gente já pode divulgar aí o agendamento com algumas categorias, vamos ver a melhor forma, dias e horários para fazermos, isso, e já deixar os colegas vereadores aí que quiserem participar, a partir da próxima semana a gente vai estar fazendo esses debates, esses diálogos aí com o sindicato e seus servidores, ok? Aí a partir... Pois não, Marileia. Não sei o tipo de arregla, né, mas essa fala, o sindicato está fazendo uma assembleia amanhã para deliberar as demandas do nosso agendamento, porque, como havia, né, alguns pedidos, a palavra, e agora ele vai fazer uma assembleia para nós lá, cada um, sem dúvida, eu não falei para eles, né, o funcionário se não vai gravar, o funcionário, várias, né, que pediram, valeu de aula, nossa, você refrigia, alça de classe, motorista, eu falei para eles, se não ia vender os principais, porque, um plano que ele tem, ele não atende a nós do lado do Estado-Geral, então, todo mundo tem que ir para a gente ouvir o que ele tem, o plano de gestão na rede social, tá certo? Para ver, então, eu fico convido a vocês, que aberto amanhã, às 18 horas, o servidor, né, está aberto, para a gente discutir o que a gente vai fazer por espírito, como o Carlos falou, junto a essa casa, pedidos de nossos amigos, e vamos acompanhar, com a presença de vocês, nessa casa, nas locações, que é o nosso direito, também, o servidor, até... Passa o microfone, Marilé, porque a rádio está sendo transmitida, a televisão está transmitindo, e ninguém está descovotando lá do outro lado. Fala um pouquinho mais rápido, novamente, aí. Boa noite, né? Eu estou aqui, gente, fugindo da regra, né, presidente, para fazer o convite aos demais vereadores, né, como o presidente falou, para que nós vamos escutar nossos servidores, amanhã, na nossa sede, para ver o que é a demanda, tá certo? O que nós queríamos, né, que nos atenda, viu? e, como eu falei, eu estive várias, até ficaram chateadas comigo, as auxiliares de classe, os serviços gerais, tá certo? Os vigia, os motoristas, é porque, infelizmente, se nós escutar, igual vocês estão escutando, é o que eu escuto há dois anos, né, mas é mais, né, porque passou a outra gestão, e não vamos falar do atrasado, vamos falar dessa. Então, tem dois anos que nós estamos esperando esse plano de cargo, tá certo? Então, é por isso que eu convido a todos a comparecerem lá na sede do Cidijana, para fazer, e vocês também estão convidados na espécie de Sede A. É amanhã, às 18 horas, na rua Afonso Pena, 54. Sede todo muito bem-vindo. Ok. A Mariléia fez o convite aí, e... A paz, seu presidente. Com a palavra, vereadora Carmelina. Eu estou dando uma olhada aqui por alto, né, estou um pouco fazendo silêncio, porque eu sei que a jornada não vai ser fácil, né, a responsabilidade é grande, eu já tenho noção, mais ou menos, o que é um plano de cargo salário, que eu fundei um sindicato, já debrucei nessas legislações, então, assim, eu estou sentindo falta, também aqui, dois estatutos, que o nosso estatuto está defasado, não adianta, a meu ver, não só colocar um plano de cargo salário, porque um tem que estar combinado com o outro, o estatuto, ele vai ter uma, um regimento também, né, já falei estatuto, que são direitos dos trabalhadores, então, eu estou lendo também a Constituição Estadual, que tem vários direitos, legislações, que tem que estar adequando, não está adequado, o plano de cargo salário, ele é de 2007, fiz parte da educação, na época da elaboração, foi na época de Ronei, então, assim, tem muita coisa a acrescentar, não só tratando de salário, então, minha preocupação também é essa, tem as nomenclaturas, não é só aumentar salário, mas tem as nomenclaturas, auxiliar de classe, então, a palavra auxiliar, muitas auxiliares, muitas auxiliares aí, já tem hoje curso superior, você vê que qualquer categoria, eles são promovidos, polícia, outras categorias, dentro do próprio, do próprio órgão, sem precisar prestar concurso, então, a minha preocupação está aí, e a palavra técnico, será que vai aumentar só o salário? E a valorização profissional, quando você vai lá na lei, no artigo 206, que é a legislação maior, que é da Constituição Federal, até o 212, estou falando da parte da educação, porque eu tenho mais conhecimento, mas tem as outras também, que a gente tem que ter esse olhar clínico, olhar técnico. até a LDB, que os profissionais e os professores de apoio, eles estão perdendo, a nomenclatura deles, as exigências, a LDB não reza, não fala sobre auxiliar. Para a LDB, todo profissional que trabalha na educação, tem que ser professor, até onde que eu entendo, se eu estiver errada, a jurídica me ajude, por favor. Mas a LDB é uma lei, para quem não sabe, é a lei de diretriz e base, é o que rege a lei maior, que rege a educação, que é a lei 93, 94. Então, o que acontece? O professor, isso é grave, eu vejo que isso aí é uma improbidade, eu não confio, mas eu entendo que é uma improbidade dos gestores, isso aí cabe até nós estarmos investigando isso aí, porque isso aí é como se estivesse tirando uma coisa, para não falar uma palavra mais pesada, roubar, não vou falar essa palavra, mas tirando um direito que é delas, as exigências, do mesmo jeito que exige um professor para estar em sala de aula, é até uma diminuição com elas, porque o aluno tem que receber aquele tratamento de professor, eles recebem. Então, ocultando esse direito delas, porque todas as exigências são feitas, elas têm que apresentar curso superior, só que está tirando um direito delas, está na nomenclatura, até onde que elas estão me relatando, está como auxiliar. Até orientei elas, entra com a ação na justiça, isso é reparação, até onde que eu entendo, é uma reparação de danos, e também até de moral, porque isso mexe com o emocional da pessoa, como que ele estudou, ele fez curso superior, a LDB exige, é por isso que eles não contratam, sem ter essa exigência, mas na hora do pagamento, recebe, salvo engano, um salário mínimo, não é as meninas? Então, eu acho que não é nem caso de entrar com a ação na justiça. A própria Câmara pode estar vendo isso, a educação, o Fundeb é uma lei específica, vem verba específica que recebe da União, 25%, a maior verba do município é da educação, então, cabe a nós estarmos olhando como que está sendo gerido esse pagamento, como está sendo pago, porque as escolas, a gente está vendo que estão assistidas de recursos, mas e o recurso humano, que são os professores, porque sem os professores, não existe cadeira, porque tem que ter aluno para sentar, mas os professores são a ferramenta que lida com o recurso humano. A parte colega. Só assim, só terminar meu raciocínio, deixo. Então, fique aí, eu não vi ainda, não foi distribuído ainda, mas eu estou sentindo falta, essa carência do estatuto, porque uma lei vai combinar com a outra, como eu estou dizendo. Acredito eu, tem lá também o caso das, não só desses, os casos readaptados em todas as categorias que adoecer na profissão. A Constituição Estadual reza esse direito, já olhei na Constituição Federal, não reza, mas a Constituição Estadual reza, e ele nunca foi garantido, nunca foi respeitado, não porque não tem legislação própria para garantir esse direito, tem, só que não está tendo, eles não estão sendo assistidos. não só com esse direito, como outros, insalubridade, então, às vezes, 20% vai dar para os auxiliares, mas já é um direito, não é que está criando, alterando, já é um direito que já tem. O que altera é aquilo que está criando, quando a lei não proíbe, não regulamenta, ela não proíbe. Ou seja, se não tem na legislação própria, no caso, eu vou dar um exemplo das auxiliares de classe. Não tem legislação própria para auxiliar de classe. Essa casa aqui, ela não tem autonomia de criar, nós já falamos várias vezes, nós somos bem limitados. Quando se trata da vida dos servidores, tem que partir do executivo. Foi por isso que demorou, porque não depende da Câmara, depende da gente cobrar, sim, mas só é encaminhar o executivo que encaminha. O que nós podemos fazer? Quando falou assim, tem a comissão de legislação e justiça, realmente, a qual eu faço parte dela, Tassiz é o presidente, eu sou a vice, e Bruna é membro, e tem os suplentes. Todo projeto tem que partir para essa comissão. Podemos colocar emendas. As comissões podem colocar emendas. Porém, como eu disse para vocês, essas emendas têm que ser de acordo com as legislações. Qual é a legislação específica para auxiliar? A Câmara, o executivo, ele pode encaminhar, a Câmara pode entrar com emenda. Como não tem essa legislação específica, aí não segue a hierarquia, porque a gente tem que respeitar a hierarquia, as leis maiores. Auxiliar de classe, graças a Deus e o que vocês tanto pedem, tem como, se quiser, se tiver orçamento, se tiver a boa vontade, que tem que olhar tudo isso, que eu acredito que tem, que é a maior verba, aí tem como sim, fazer várias mudanças. Não só auxiliar, como esses outros cargos, que não rezam ainda na LDB e nem nas outras legislações. Mas é isso que eu queria explicar para vocês. Uma parte, colega. São pertinentes suas colocações. Nós duas, como representantes da educação, você citou várias outras categorias, mas vamos falar aqui agora da educação. E você tocou num ponto muito sério, que é a questão dos professores de apoio. Ali eles estão como profissionais, o plano de cargo chegou como profissionais de apoio. Isso aí está usurpando, sim, um direito dos profissionais de apoio. Não adianta só subir o salário, porque quando chegar para uma designação, quando chegar para a aposentadoria, isso aí vai prejudicar. Já consultei jurídico, já levei isso aí para o jurídico da prefeitura, e já comecei a debater. Por quê? Como foi colocado aqui, as categorias estão procurando alguns vereadores, que eles sentem a vontade de conversar, de sentar, de discutir. E isso daí eu já comecei até a discutir, e acredito que tem que vir para todos mesmo, porque todos têm que fazer suas colocações. Mas tem muita coisa que precisa ser revista, melhorada, emendada nesse projeto. Tem que passar pelas comissões obrigatórias? Tem. Mas não pode deixar de olhar tudo nas entrelinhas. Por quê? É nas entrelinhas que nós estamos descobrindo os erros, ou as usurpações. Obrigada. Ok, pessoal. Então, só para acalantar aí o público presente, em especial aí a todos os servidores que vieram aqui, com a expectativa, a esperança, de que essa casa os represente, e serão representados. Então, a gente fez essa prévia aí desse debate, de alguns colegas que exporam para vocês. Só ratificando novamente aqui, a partir de semana que vem, a gente começa os nossos debates dos vereadores, com os servidores, com o sindicato, com o executivo. Podem ficar tranquilos, que tudo será avaliado por essa casa. Dando sequência à nossa reunião, vamos fazer agora a leitura dos requerimentos, que serão votados sem discussão. Requerimento 001-2023, Autoria, Vereador Almir Dias Santos. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Janaúba, Willis Carlos Lopes. O vereador que este subscreve, vem na forma regimental, requerer que seja providenciada, a inclusão dos distritos de Quem Quem, e Vila Nova dos Poções, no cronograma do carro fumacê. Tal ação é necessária à saúde pública, levando em consideração a prevenção de doenças, por motivos, por mosquitos, como a Aedes aegypti. Requerimento 002-2023, Autoria, Vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira. Excelentíssimo Senhor Presidente, o Iris Carlos Lopes, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 218, inciso 4º do regimento interno dessa casa, Requer a Vossa Excelência, após a anuência do plenário, e o envio do ofício ao Sr. Prefeito, José Aparecido Mendes Santos, para que viabilize a limpeza, roçagem, na rua Felícia Fernandes, bairro Barbosa, no município de Janaúba, Minas Gerais. Referida a reivindicação é pertinente, visto que a via apresenta muito mato. A população tende a jogar entulhos e lixo no local, propiciando a criação de animais peçonhentos, e favorecendo a proliferação do mosquito transmissor da dengue e da chikungunha. Com o intuito de contribuir para uma melhor infraestrutura e bem-estar dos munícipes, solicito do Sr. Prefeito as providências que se fizerem necessárias, para que possamos atender essa necessidade. Na certeza do pronto atendimento, manifesto os mais sinceros agradecimentos em nome dos moradores da via. Aguardo a resposta a esse ofício em tempo hábil. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2023. Requerimento 003-2023. Autoria, Vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Janaúba, Willis Carlos Lopes. A vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 218, inciso 4º, do regimento interno desta Casa, vem respeitosamente, da forma regimental, solicitar que, após a tramitação, seja encaminhado ao Sr. Prefeito José Aparecido Mendes Santos o ofício, requerendo um redutor de velocidade, quebra-molas, em frente ao supermercado Araújo, situado na Avenida Manoel Ataí de Janaúba, Minas Gerais. Apresento este requerimento por visualizar a necessidade do redutor de velocidade na Avenida Supracitada, uma vez que a via tem tornado um constante palco de acidentes, o que gera preocupação entre os moradores e demais transiúntes das imediações. solicitamos ao Sr. Prefeito as providências que se fizerem necessárias para que possamos atender a essa necessidade. Confuco no artigo 77 da Lei Orgânica do município de Janaúba, aguardo resposta a este ofício em tempo hábil. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2023. Requerimento 004-2023, de autoria Cabo Derlan Miranda, vereador. Excelentíssimo Sr. Presidente Uíris Carlos Lopes, o vereador que esta subscreve nos termos do artigo 218, inciso IV do Regimento Interno desta Casa, vem respeitosamente requerer que após a tramitação regimental seja encaminhada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, na pessoa do Sr. Secretário, o Sr. Ailson Aparecido Rocha, o presente requerimento para A. Que seja apresentada a prestação de contas detalhando os valores que foram gastos e também os serviços que foram executados na reforma da ponte localizada na região da comunidade de Barreiro de Dentro. A. Próximo ao Barreiro da Raiz, em meados do ano 2022. B. Que sejam apresentadas as justificativas do atraso na conclusão da obra de ampliação e melhoria do campo da Vila Nova dos Poções, cujo prazo de execução seria de 180 dias e, ainda que seja apresentado, definido, o dia de finalização desta obra. C. Que sejam apresentadas as justificativas do atraso na conclusão da obra de drenagem e pavimentação do bairro São Vicente, cujo prazo de execução seria 120 dias e, ainda que seja apresentado, o dia de finalização desta obra. D. Que sejam apresentadas as justificativas do atraso na conclusão da obra de reforma do Campo Societe, localizado na Praça da Juventude e, ainda que seja apresentado, o dia de finalização desta obra. E. Que seja informado o valor total que foi gasto durante todo o ano 2022 com as operações Tapa-Buracos. F. Que seja apresentado o estudo técnico ou o projeto utilizados para a aplicação das mudanças dos locais de estacionamento de veículos na Avenida do Comércio. Jonaúba, 3 de fevereiro de 2023. Requerimento 005, de 2023. Autoria, vereador Hugo Leonardo Dias Caires. Com cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente instrumento para requerer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Janaúba, o Iris Carlos Lopes, que solicite ao ilustre secretário de Saúde, do senhor Alvescio Campos Alburquerque, que seja encaminhado ao vereador Hugo Leonardo Dias Caires, a relação dos pacientes que faleceram por problemas cardiovasculares no ano de 2022, com a mostragem mensal e identificação da cardiopatia, bem como a relação de pacientes com problemas cardiovasculares que estão sendo acompanhados no município de Janaúba, também com a identificação da cardiopatia. Requerimento 006, de 2023. Moção de aplausos. Com cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente instrumento para requerer à vossa excelência, senhor presidente da Câmara Municipal de Janaúba, o Iris Carlos Lopes, que seja feita e conste em ata moção de aplausos ao senhor Luiz Miguel Andrade Pereira pelo relevante serviço prestado na saúde do município de Janaúba. Solicito ainda que seja dada ciência dessa moção ao senhor Luiz Miguel Andrade Pereira, que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde de Janaúba. Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, antecipo votos de estima e elevada consideração. Janaúba, 3 de fevereiro de 2023. Requerimento 007, de 2023. Autoria, vereadora Islani da Silva Pedro. Excelentíssimo senhor presidente, o Iris Carlos Lopes. A vereadora Islani Pedro vem requerer na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Poder Executivo Municipal informações que justifiquem a falta de cumprimento do artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, no qual estabelece que o prefeito municipal resolverá em sua agenda semanalmente, dia e hora, para atendimento exclusivo aos vereadores. É de conhecimento desta Casa Legislativa, que até a presente data, mesmo depois de ter passado dois anos de mandato do atual prefeito, o mesmo ainda não apresentou uma agenda de trabalho reservada aos vereadores. Nesse sentido, a falta de organização de uma agenda de trabalho coletiva entre prefeito e vereadores está causando prejuízos enormes ao atendimento à população do município. Portanto, faz-se necessário e urgente a apresentação, por parte do Poder Executivo Municipal, de uma agenda de trabalho com os vereadores, conforme determina o artigo 78 da Lei Orgânica do município de Janaúba. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2023. Requerimento 008-2023, moção de aplausos, de autoria da vereadora Islana e da Silva Pedro. Excelentíssimo o senhor Uíris Carlos Lopes, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. A Câmara Municipal de Janaúba, pela vereadora signatária, no uso de suas prerrogativas e na forma do regimento interno dessa casa, vem a público externar moção de aplausos ao senhor Antônio Martins Rodrigues, conhecido carinhosamente por Tonim Biriba, do Rio Novo, pelo excepcional trabalho voluntário desenvolvido por mais de 20 anos em prol do Esporte Amador, categoria Futebol de Várzea. O senhor Antônio Martins Rodrigues vem se destacando positivamente no viés do Esporte Amador e aonde vai e leva o nome da cidade, servindo de exemplo para a juventude. A homenagem enfatiza o belíssimo trabalho social e voluntário na área do Esporte Amador, que vem sendo realizado pelo senhor Antônio Martins Rodrigues, parabenizando o empenho e a dedicação do Tonim Biriba, do Rio Novo, e a eficiência e garra das equipes que participam nos campeonatos de futebol de Várzea realizados no município de Janaúba e nos municípios vizinhos. As atividades esportivas organizadas pelo Tonim Biriba, do Rio Novo, têm como objetivo principal promover a cidadania e afastar os jovens do convívio da violência e drogas. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2023. Requerimento 009-2023, de autoria do vereador Leobino Antunes de Benho. Excelentíssimo senhor Iris Carlos Lopes, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. O vereador que este subscreve vem na forma regimental, requerer que seja encaminhado o ofício ao senhor José Aparecido Mendes Santos, o prefeito de Janaúba, em reforço à indicação de necessidade nº 282, de 2022, de 21 de novembro de 2022. Requerei que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento da rua Tomás Antônio de Gonzaga, no bairro Veredas, já que no período chuvoso há muita água empoçada em frente às residências da rua. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2023. Requerimento 10-2023, moção de aplausos, autoria do vereador Ramon Alexandre Araújo. Excelentíssimo senhor Iris Carlos Lopes, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. Requeiro aos senhores vereadores que seja feita e conste em ata, pelos relevantes serviços prestados à sociedade de Janaúba, moção de aplausos aos cerimonialistas. Senhora Austélia Mendes, senhora Jerusa Castro, senhor Kleber, do sublime cerimonial, e o senhor Paulo Alves. Solicito que seja dada ciência aos homenageados. Janaúba, 6 de fevereiro de 2023. Requerimento 011-2023, moção de aplausos, autor, autoria, Ramon Alexandre Araújo, vereador. Excelentíssimo senhor Iris Carlos Lopes, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. Requeiro aos senhores vereadores que seja feita e conste em ata, pelos relevantes serviços prestados à sociedade de Janaúba, moção com voto de aplausos com a Igreja Adventista de Janaúba. Solicito que seja dada ciência aos homenageados. Janaúba, 6 de fevereiro de 2023. Ô, presidente, eu sei que está sem discussão, mas tem um requerimento que eu queria discutir, ele. Ô, Bruno, bem rápido, que é por causa do horário nosso, já está perto de estourar. Ô, presidente, eu queria ver com a jurídica aí, porque tem um requerimento, eu acho que é da colega Islani, pedindo uma agenda para o executivo atender os vereadores. Se não for meu engano, eu acho que pela lei orgânica do município, já existe a lei que o prefeito tem que atender os vereadores. Uma agenda. Eu só queria confirmar isso. Eu acho que ela está pedindo um esclarecimento sobre essa lei mesmo. Ela cita essa lei no requerimento dela. É, ela está solicitando um... O requerimento dela é para que ele esclareça o porquê de não estar cumprindo. Pelo que eu ouvi na hora. O secretário, faz a leitura desse requerimento novamente que o colega pediu. É, não é? É só isso mesmo, não é? Faz essa leitura só dessa parte aí, Dudu. Refazendo aí a leitura do requerimento 007, de autoria da vereadora Islani. A vereadora Islani Pedro vem requerer, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Poder Executivo Municipal informações que justifiquem a falta de cumprimento do artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, no qual estabelece que o prefeito municipal reservará em sua agenda semanalmente, dia e hora, para atendimento exclusivo aos vereadores. É de conhecimento desta Casa Legislativa, que até a presente data, mesmo depois de ter passado dois anos de mandato do atual prefeito, o mesmo ainda não apresentou uma agenda de trabalho reservada aos vereadores. Neste sentido, a falta de organização de uma agenda de trabalho coletiva entre prefeito e vereadores está causando prejuízos enormes ao atendimento à população do município. Portanto, faz-se necessário e urgente a apresentação por parte do Poder Executivo Municipal de uma agenda de trabalho com os vereadores, conforme determina o artigo 78 da Lei Orgânica do município de Janaúba. Os requerimentos estão em votação. Quem for a favor, permaneça sentado, e quem for o contrário, que se levante. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações de necessidade. Indicação de necessidade 001 de 2023, de autoria, vereador Valdeído Santos Silva. Excelentíssimo senhor Uíris Carlos Lopes, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. O vereador que este subscreve no uso das suas prerrogativas regimentais ilegais, requer a vossa excelência, após anuência do plenário, o envio do ofício ao senhor prefeito municipal de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes Santos, sugerindo limpeza e manutenção da rua Francisco Pereira da Silva, no bairro de Santa Cruz. A presente indicação é uma solicitação dos moradores que solicitaram através deste parlamentar para intervir junto ao executivo e tomarem as providências cavíveis. Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2023. Indicação de necessidade número 002 de 2023, autoria, vereador Valdeído Santos Silva. Excelentíssimo senhor Uíris Carlos Lopes, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. O vereador que este subscreve no uso de suas prerrogativas regimentais ilegais, requer a vossa excelência, após anuência do plenário, o envio do ofício ao senhor prefeito municipal de Janaúba, o senhor José Aparecido Mendes Santos, sugerindo patrulhamento, cascalhamento e manutenção da rua Zeferino José dos Santos, no bairro Ribeirão do Ouro. A presente indicação é uma solicitação de grande necessidade dos moradores da rua Supracitada, que necessitam desta benfeitoria, e solicitaram através deste parlamentar para junto ao Executivo tomarem as providências cabíveis. Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2023. Indicação de necessidade número 003 de 2023, de autoria, vereador Bruno Henrique Oliveira Mendes. Excelentíssimo senhor Ramon Alest... Só corrigindo aqui. Excelentíssimo senhor, o Iris Carlos Lopes, que ainda vem constando aqui, mas é nosso ex-presidente, né Bruno? O vereador que este subscreve, vem depois de ouvir do plenário, na forma regimental, sugerir ao senhor prefeito de Janaúba, senhor José Aparecido Mendes Santos, sejam instalados redutores de velocidade na... Primeiro, rua São Lourenço, bairro Ribeirão do Ouro. Segundo, rua Delmiro Soares, no bairro Joaquim Bispo, onde o tráfego é intenso e em virtude da localização estratégica entre loteamento Pedro Alexandro e bairro Algodões 2. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2023. Indicação de necessidade 004-2023. Autoria, vereadora Carmelina Romana da Silva Teixeira. Ao excelentíssimo senhor Iris Carlos Lopes, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. A vereadora que este subscreve, nos termos do artigo 213, inciso I do Regimento Interno desta Casa, vem respeitosamente requerer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito José Aparecido Mendes Santos a seguinte indicação de necessidade. Determinar ao setor competente que envie o projeto de lei que define piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem para apreciação desta Casa Legislativa. Em atendimento ao determinado pela Lei Federal nº 7.498, de 1986, alterada pela Lei nº 14.434, de 2022, sancionada em 4 de agosto, a Lei nº 14.434, de 2022, instituiu o piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiros, nos valores a seguir expostos. Enfermeiros, R$ 4.750, técnicos em enfermagem, R$ 3.325, terceiro, auxiliares de enfermagem, R$ 2.375, na certeza de contar com o apoio dos nobres pares na aprovação da presente proposição, sala das sessões, 2 de fevereiro de 2023. As indicações de necessidade estão em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das moções. Moção 001, de 2023. Votos de pesar de autoria, vereador Almir Dias Santos. Excelentíssimo senhor, Uíris Carlos Lopes, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. O vereador subassinado, vem após ouvir do plenário, na forma regimental, requerer que conste em ata moção com o voto de pesar pelo falecimento do senhor, Rodrigo Pereira da Silva, que partiu em 2 de fevereiro de 2023, deixando eternas saudades aos familiares e amigos. Requer que seja dada ciência à família anultada. Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2023. Moção 002, votos de pesar. Vereador Adauri Soares Cordeiro. Excelentíssimo senhor, Uíris Carlos Lopes, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. O vereador subassinado, vem após ouvir do plenário, na forma regimental, requerer que conste em ata moção com o voto de pesar pelo falecimento do senhor, Braulino Ribeiro, que partiu em 24 de junho de 2023, deixando eternas saudades aos familiares e amigos. Requer que seja dada ciência à família anultada. Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2023. Moção 003 de 2023, votos de pesar. Autoria, vereador Adauri Soares Cordeiro. Excelentíssimo senhor, Uíris Carlos Lopes, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. O vereador subassinado, vem após ouvir do plenário, na forma regimental, requerer que conste em ata moção com o voto de pesar pelo falecimento do senhor, Sabino da Silva Neto, que partiu em 28 de 12 de 2022, deixando eternas saudades aos familiares e amigos. Requer que seja dada ciência à família anultada. Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2023. Moção 004 de 2023, votos de pesar. Vereador Adauri Soares Cordeiro. Excelentíssimo senhor, Uíris Carlos Lopes, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. O vereador subassinado, vem após ouvir do plenário, na forma regimental, requerer que conste em ata moção com o voto de pesar pelo falecimento do doutor Gabriel Donato de Andrade, que partiu em 1º de janeiro de 2023, deixando eternas saudades a familiares e amigos. Requer que seja dada ciência à família anultada. Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2023. Moção 005 de 2023, votos de pesar. Autoria, vereador Adauri Soares Cordeiro, e vereador José Tarcísio Mendes. Excelentíssimo senhor, Uíris Carlos Lopes, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. Os vereadores subassinados, vem após ouvir do plenário, na forma regimental, requererem que conste em ata moção com o voto de pesar pelo falecimento do senhor Valdemar Alves Moreira, que partiu em 31 de dezembro de 2022, deixando eternas saudades aos familiares e amigos. Requer que seja dada ciência à família anultada. Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2023. Moção 006 de 2023, moção de pesar. Concordiais cumprimentos, sirvo-me do presente instrumento para requerer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Janaúba, Uíris Carlos Lopes, que seja feita e conste em ata moção de pesar pelo falecimento da senhora Eremita Soares Santana. Solicito ainda que seja dada ciência desta moção à família anultada, que reside na rua J. Carr, número 60, bairro Cerâmica, em Janaúba. Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, antecipo votos de estima e elevada consideração. Janaúba, 3 de fevereiro de 2023, de autoria do vereador Hugo Leonardo Dias Caires. Moção número 007 de 2023, votos de pesar, de autoria do vereador José Tarcísio Mendes. Excelentíssimo senhor Uíris Carlos Lopes, presidente da Câmara Municipal de Janaúba. O vereador subassinado vem após ouvir do plenário, na forma regimental, requerer que conste em ata moção com voto de pesar pelo falecimento da senhora Margarida Brandão, que partiu deixando saudades a todos os familiares e amigos. Requer que seja dada ciência à família anultada. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2023. As moções estão em votação. Quem for a favor, permaneça sentado, e quem for o contrário, que se levante. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores. Uíris Carlos Lopes, presente. Almir Dias Santos, presente. Elismácio Borges Ferreira, presente. Valdeir do Santo Silva, presente. Adauri Soares Cordeiro, Bruno Henrique de Oliveira Mendes, presente. Carmelina Romana da Silva Teixeira, presente. Derlã Miranda dos Reis, Gerson do Espírito Santo de Souza, presente. Hugo Leonardo Dias Caires, presente. Islane da Silva Pedro, João Pereira da Silva, José Tarcísio Mendes, presente. Leobino Antunes de Bem, e Ramon Alexandre Araújo, presente. Nada mais havendo a se tratar, dou por encerrada a reunião, conforme determina o regimento interno desta casa. Convoca os vereadores para a reunião ordinária deliberativa, do dia 13 de outubro de 2023, segunda-feira, às 18 horas, com a ordem do dia que será anunciada posteriormente. Tenham todas uma ótima noite.